Se existe sereia Estrela e luar Se o destino me levar vou até Maceió Se existe sereia porque tem o mar Se o dia é claro porque tem o sol Se a noite brilha estrela e luar Se o destino me levar vou até Maceió Vou até Pajussara e Ponta Verde Matar a minha sede nas aguas de lá Comer da comida e provar do tempero Beber água do coqueiro e tomar banho de mar Vai, vai, vai ser um prazer Depois que eu conhecer a grande Maceió Meus olhos são câmeras filmando as cenas Dando close nas morenas recebendo no pó Ah, oh, Maceió Ah, oh, Maceió Eu sou o de Oliveira E essa é uma homenagem A minha grande Maceió Se existe sereia porque tem o mar Se o dia é claro porque tem o sol Se a noite brilha estrela e luar Se o destino me levar vou até Maceió Se existe sereia porque tem o mar Se o dia é claro porque tem o sol Se a noite brilha estrela e luar Se o destino me levar vou até Maceió Vou até Pajussara e Ponta Verde Matar a minha sede nas aguas de lá Comendo a comida e provando o tempero Beber água do qualquer e tomar banho de mar Vai, vai, vai ser um prazer Depois que eu conhecer a grande Maceió Meus olhos são câmeras filmando as cenas Dando close nas morenas recebendo no pó Maceió 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 Vai, vai, vai ser um prazer Depois que eu conhecer a grande Maceió Meus olhos são câmeras filmando as cenas Dando close nas morenas recebendo no cor Ah, oh, Maceió Ah, oh, Maceió Maceió Tchau, tchau